Death Stranding acabou de sair e a galera tá como, mano? Furiosa caçando vários dos segredos, easter eggs e mil coisas que tem dentro desse game. Eu tô jogando e eu até que tô me divertindo bastante. Eu vou fazer até um vídeo depois falando um pouco mais sobre o jogo e algumas coisas aí que a galera tá até hateando. Mas hoje vamos falar de alguns segredinhos, alguns easter eggs, secrets ou alguns segredos estranhos aí que tão dentro do jogo e que quase ninguém viu. Ou você tem que fazer pelo menos algum esforço pra poder vê-lo. Então vamos falar aí desses principais segredos curiosamente curiosos do mundo de Death Stranding. Lembrando que eu vou evitar spoilers, eu acho que não vai ter nenhum grande spoiler aqui da história. Se tiver eu deixo algum aviso no vídeo, beleza? Então deixa o seu like e se inscreve aqui no canal e minhas redes sociais estão na descrição. Então vamos nessas, muchachos. Bem, talvez uma das coisas mais curiosamente curiosas de Death Stranding está totalmente ao redor da interação no quarto do jogo. É, aqui a gente pode fazer várias coisitas, tomar banho, fazer pipi, popô, comer e etc. Mas existem alguns detalhes curiosos que rolam aqui dentro. Porque aqui simplesmente rola mais ou menos uma quebra de quarta parede. E aí o Sam meio que interage com a câmera como se fosse interagindo pra você. E ele faz alguns gestos ali. Quando você simplesmente fica parado, por exemplo, olhando pra ele, ele junta as mãos e fala Banho, por favor. Shower, please. Você vê ali que ele quer tomar banho. Se você virar a câmera, por exemplo, em direção ao chuveiro, ele vai olhar pra você, vai apontar pro chuveiro lá em que ele quer tomar banho, mano. Manda ele tomar banho logo, o cara tá fedendo. Pois é, ele tá fedendo mesmo. Porque ele até dá uma cheiradova ali e vê que o Zudanante já venceu total. É, pois é. Entre isso aí tem outras interações, como você ali dar uma olhada no Sam de perto e ele mostrar os músculos. Ou às vezes você encher o saco dele e ele te mostrar aquele bendito dedão ali do meio. Ou um segredo que eu acho que poucos descobriram. Porque se esse personagem fosse mulher, já teria o descoberto no primeiro momento. Mas que se você focar ali os picholos do personagem, né, ele vai tampar. E se você ficar muito tempo ali encarando ali, né, dando uma manjada, ele vai ficar meio que bolado. E vai agredir a câmera, como se estivesse agredindo você, mano. Deixa onde mamãe passou talco em paz, mano. Não encosta. Onde mamãe passou talco, ninguém olha, ninguém encosta. Ele fica bem bolado e é bem engraçado a reação dele. Você não espera por essa. Bem, mas talvez um dos easter eggs aqui, ou seja lá o que for, é sobre a sua data de aniversário. Quando você começa a criar seu personagem, você coloca a sua data de aniversário lá. E eu, particularmente, não sei ainda o que vai impactar isso. Ele fala que melhora os dooms aí, etc. De algumas datas, de alguns signos, por exemplo. Só que o jogo, ele prepara meio que um ambiente inteiro pra quando chega o dia do seu aniversário. Pois é, o jogo tem até uma comemoração legal de aniversário. Só que pra isso acontecer, sei lá, se você faz aniversário ano que vem só, dá pra você ver esses eventos aí, se você tá jogando o jogo, e mudar lá no próprio Playstation a data lá do seu aniversário. Você põe lá a data no seu Playstation, e aí você entra em qualquer local ali de descanso, qualquer sala privada do jogo. E é ali que é onde mais ou menos as coisas acontecem. Primeiro que o Sam, ele recebe um e-mail de aniversário. Um e-mail, basicamente, ali, desejando feliz aniversário pra ele. Como se fosse, tipo, realmente desejando feliz aniversário pra você, na verdade, né? Afinal, o ideal era pra você tá vendo isso no seu aniversário e não burlando o sistema do Playstation. Mas, enfim. E no e-mail, simplesmente ele agradece pelo todo o seu trabalho. Faça chuva, faça sol. Você sempre tá entregando as coisas e pra, pra, pra. E, simplesmente, uma mensagenzinha, aquela de Facebook mesmo, que a galera te manda no seu aniversário, quando lembram dele. Mas não só se resume por aí, o que é bem legal. Primeiro que tem um bolo em cima da sua mesa ali de feliz aniversário, cara. E esse bolo ali, você, ao fazer algumas ações dentro do quarto, tomar banho, olhar no espelho, ao você voltar, você vai ver que cada pedaço desse bolo vai sendo comido, vai acabando. É, não sei se é o Sam que come. Não parece ser. Talvez um fantasma? Talvez a Fragile, quem entra lá escondidinha e come? Eu não sei. Mas o bolo vai sendo, misteriosamente, sendo comido. E a cada pedaço, até sobrar, apenas ali, a pequena framboesa. E cada vez que você entra de novo ali, em algum lugar, o bolo vai estar totalmente inteiro. É quase um bolo infinito. Pô, legal, uma comemoração de aniversário. Mas não acabou ainda, sério. Tem mais coisa relacionada à data do seu aniversário. Se você for lá pra fora do mapa, você pode, apertando o botão ali do touchpad do Playstation, o personagem grita, tem alguém aí? Blá, blá, blá. Se tiver algum outro jogador lá online por perto, simplesmente o Sam também responde de volta. É, aquelas coisas de multiverso que o jogo aborda. Mas se você fizer isso no seu aniversário, você vai ouvir outras vozes gritando, tipo, Feliz aniversário, desejando felicidade pra você, e etc. Tem alguém aí? Tem alguém aí? Tem aqui? Parabéns, aniversário. Tem alguém me ouvindo? Tem alguém me ouvindo? Mas também não acabou. Ao você sair do quarto ali, você sempre conecta no bebê, né? Que tá com você. E sempre tem alguma memória relacionada ali ao passado do bebê. Isso aí já é mostrado bem no iniciozinho do jogo, basicamente, nos trailers. Então não é spoiler. Só que acontece uma cutscene diferente em questão. Simplesmente uma homenagem pro seu aniversário. Que mostra ali o personagem que vai aparecendo nas visões do bebê, né? E ele simplesmente homenageia ali e fala, você pode ter esquecido, mas parabéns. Ele pega a câmera e fala com você, quebrando totalmente a quarta parede mesmo. Igual o Sam faz no quarto. É bem legal. Dá uma conferida aí. Um dia especial de alguém especial. Talvez tenha esquecido, mas eu não. Parabéns. Pois é, bem legal mesmo essa interação. E eu achei show de bola. E bem, pelo menos não passamos mais Forever Alone em um aniversário. Legal. Pois é, aqui a gente tem algumas menções a alguns jogos da Sony. Se você for ali logo no segundo mapa, no Artifice, um dos locais ali que tá mostrando aí no mapa pra você, você simplesmente vai ver a Eloy do Horizon Zero Dawn. Ela tá lá numa homenagem bem legal. E em alguns momentos, até aparece o próprio robôzinho pequenininho ali do Horizon, o que é bem legal, cara. Mas não se resume só isso. Tem alguns locais, alguns pontos do jogo que você pode ver. Por exemplo, aquele bichão de robô gigante que tinha no Horizon Zero Dawn, que você usava pra sincronizar no mapa. Ele tá ali em forma meio que de visão mesmo, de holograma, que você pode dar uma zoiada. O que é legal à primeira vista. E você jogou o jogo, você chega ali, você olha e fala, Mano, loucura, loucura isso aqui. É, a gente tem isso aí porque no próprio Horizon Zero Dawn, teve um easter egg ali homenageando Death Stranding, mostrando o Cupid e alguns cadáveres ali que tinham alguns robôs no jogo. Alguns estão até especulando que pode se passar no mesmo universo, mas não sei, acho que não. E também temos o easter egg de God of War. Se você for no exato ponto deste mapa aí ali, logo no primeiro mapa mesmo do jogo, você encontra um chip de memória. Chip de memória são meio que coletáveis dentro do jogo, que contam um pouquinho aí sobre o passado do mundo de Death Stranding. E esse chip de memória, simplesmente, é uma soundtrack do God of War. E ali ele fala, quando você entrega esse chip de memória, que simplesmente é um jogo criado em 2005, que lançou aí até 2018, por exemplo, e conta a história de um deus que luta contra os deuses gregos. É, resume o God of War, é bem legal. Eu achei que isso daí poderia ser ouvido ali, porque você pode ouvir algumas músicas dentro ali do quarto privado, mas não, é só um coletável mesmo, ele não adiciona nenhuma música no jogo. O que eu fiquei triste, porque eu achei que teria alguma OST de God of War aqui dentro. Mas se tiver aí alguma forma de ouvir, vocês me avisem, porque eu não descobri. Voltando um pouquinho para o quarto privado, lembra que eu falei que você pode fazer pipi ou popô ali? Então, se você fizer pipi ou popô ou tomar banho, tem a chance de aparecer uma propaganda ali, do Ride of Nomeridus, que ali parece mais que uma propaganda de uma série mesmo da MCI, que de fato é, é uma série que o Nomeridus participa, isso aqui meio que parece em forma de marketing mesmo. Eu acho que ele falou, Kojima, divulga aí minha série aí, né mano? Vamos dar uma ajuda aí, ajuda a nós. E aí eles colocaram aquilo ali, o que é bem interessante. Eu particularmente nunca vi essa série, não sei se é boa ou não, mas que é uma divulgação, uma série do mundo real aí, e um pequeno easter egg, isso aí também é. Também mostra algumas pessoas famosas ali, aparecendo dentro do jogo. Porém, a maioria é desconhecida aqui para a galera do Brasil, então eu não vou mostrar todos e todo mundo não. Depois eu posso até fazer um vídeo se vocês quiserem. Mas o mais famoso ali seria o Conan O'Brien, que é um famoso comediante e apresentador norte-americano, e ele aparece aí em um dos locais do jogo, que é bem parecido com um ator da vida real, o que é bem maneiro, né cara? Eu imagino, deve ser muito legal você estar dentro de um jogo ali e aparecer, velho. É, tá tendo até treta por causa disso, né? Por causa do cara da Famitsu, que dizem que apareceu dentro do jogo, né? E a Famitsu deu nota 10 para o jogo. Mas isso aí é outra história, mano. O fato é que o ator tá lá, e se você procurar, você consegue achar ele em algum desses locais que você faz entrega lá dentro. E pra finalizar, um mini mega easter egg aí, que revela ali do personagem Deadman, e simplesmente ele mostra, ali logo nas cutscenes iniciais do jogo, ele grita Game Over, e aparece ali atrás, ali no painel do quarto, escrito Game Over, que é uma fonte muito parecida, quase idêntica, né? uma referência ao Game Over do Metal Gear. E claro, né? Kojima com certeza deve ter mais easter egg de Metal Gear aí dentro, que a gente vai caçar ainda. Mas isso daí é uma clara referência ao Game Overzão lá do Metal Gear, e tá presente aqui no jogo. E bem, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de contribuir com o seu like, se inscreve aí no canal, um grande beijo, um grande abraço, até o próximo vídeo, e fui.